Fala moçada do canal Lúcio Concursos, estou chegando com mais um vídeo para vocês, dessa vez estou trazendo aqui uma prova da banca IDTEC, uma banca que vem fazendo vários concursos aí, essa aqui é uma parte da prova específica do cargo de agente de endemias, mais uma vez uma prova da banca IDTEC, antes de começar aqui eu quero pedir a você que não é inscrito ainda no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, deixa o like aí para incentivar o nosso canal, eu vou estar lendo as questões, em seguida vou estar dando a resposta e você já vai tentando responder aí, ou qualquer coisinha você baixa o volume aí tira o áudio e dá para ler a prova também aí toda pelo vídeo aí, que está bem visível essa prova, certo? Vamos começar aqui, questão 16, questão de número 16, na prevenção secundária tem-se como níveis de prevenção essencialmente, alternativa A, promoção de saúde e proteção específica, alternativa B, proteção específica e tratamento precoce, alternativa C, promoção de saúde e limitação do dano, alternativa D, diagnóstico e tratamento precoce e limitação do dano, alternativa E, alternativa E, alternativa E, alternativa E, limitação do dano e reabilitação A questão correta, aqui nessa questão 16, segundo gabarito é a questão letra D, diagnóstico e tratamento precoce e limitação do dano, então fica assim, na prevenção secundária tem-se como níveis de prevenção essencialmente, diagnóstico e tratamento precoce e limitação do dano, questão de número 17, são medidas que evitam a transmissão da influência e outras doenças respiratórias, exceto, então aqui vai ter uma questão que não é, não é medidas que evitam a transmissão, alternativa A, utilizar lenços descartável para higiene nasal, alternativa B, cobrir nariz e boca, preferencialmente com as mãos quando espirrar ou torcer, alternativa C, não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas, alternativa D, evitar contato próximo a pessoas que apresentam sinais ou sintomas de influência, alternativa E, evitar aglomeração e aglomeração e ambientes fechados, procurar manter os ambientes ventilados, alternativa correta aqui, você já sabe qual é? Vamos à alternativa correta, são medidas que evitam a transmissão da influência e outras doenças respiratórias, exceto a letra B, cobrir nariz e boca, preferencialmente com as mãos quando espirrar ou torcer, então essa é a questão que está de acordo com o gabarito, vamos para o gabarito, questão 19, considere-se surto domiciliar de coqueluche, dois ou mais casos em um domicílio, sendo um deles confirmado pelo critério laboratorial e o segundo por um dos três critérios de casos confirmado, abre parênteses, a definição de caso para surto deve ser usada especialmente para a detecção rápida da magnitude do surto, porém os casos devem ocorrer dentro de um período máximo de, alternativa A, 7 dias, alternativa B, 10 dias, alternativa C, 17 dias, alternativa D, 21 dias, alternativa E, 42 dias, questão 19, alternativa correta, alternativa de letra E, 42 dias, vamos para a questão de número 20, questão 20, diz o seguinte, questão 20, a transmissão da difiteria ocorre pelo contato direto de pessoas doentes ou portadores com pessoas suscetíveis por meio de gotículas de secreção respiratório, eliminadas por tosse, espirro ou afalar, em casos raros, pode ocorrer a contaminação por fominite, logo, pode servir de veículo de transmissão, principalmente a alternativa A, carne de porco mal cozida, alternativa B, leite cru, alternativa C, peixe cru, alternativa D, açaí, alternativa E, frutas mal higienizadas. A questão 20, aqui segundo o gabarito, a questão correta aqui é a letra B, leite cru, letra B, leite cru, é a resposta da questão 20, questão 21, são objetivos da vigilância epidemiológica no tétano neonatal, exceto, então, qual dessas aqui não são, né, objetivos da vigilância epidemiológica no teto, neonatal, tétano, alternativa A, conhecer todos os casos suspeitos de tétano neonatal, alternativa B, mapear as áreas de risco, alternativa C, produzir e centralizar informações epidemiológicas, alternativa D, analisar dados e adotar medidas de controles pertinentes, letra E, fortalecer ações preventivas, a questão correta na, a alternativa correta na questão 21, é a alternativa de letra C, letra C, produzir e centralizar informações epidemiológicas, ela não, né, não, não é objetivo da vigilância epidemiológica no tétano neonatal, vamos à questão 25, questão 25, está da seguinte forma, as hepatites virais transmitidas pelas vias fecal oral, alternativa A, A e E, alternativa B, A e B, alternativa C, B e D, alternativa D, B e C, alternativa E, A e D, segundo o gabarito, a questão 25, alternativa correta, letra A, A e E, então, alternativa correta, alternativa de letra A, então ficamos por aqui, né, nesse vídeo, desejo boa sorte a quem vai fazer prova, né, com essa banca aí, TEC, isso, banca aí de TEC, quem vai fazer provas aí, eu desejo uma boa sorte aí, estudem, né, que dá para passar tranquilo, é, quero pedir a você que não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho aí para receber as notificações, deixa o like para incentivar o nosso canal, no mais, né, um abraço a todos e até o próximo vídeo.